Microsoft PowerPoint, pincel de formatação. Então, olha só, já que nós criamos textos aqui, nós temos um recurso bem interessante aqui, que eu não posso deixar de mostrar para você, apesar de ser bem simples, que é o pincel de formatação. O que é que faz o pincel de formatação? Ele copia a formatação de texto. Então, digamos que aqui, eu gostei muito desse título aqui, e eu quero aplicar esse mesmo efeito em todos os títulos que eu tiver. Então, vamos, como é que eu vou lembrar? Ah, tá, mas é um WordArt, beleza, mas a cor, traçado, tem que fazer tudo direitinho. Tudo bem, alguns fazem assim, eles copiam essa caixa, Ctrl-C, Ctrl-V, e depois editam o texto que está aqui dentro. Também pode ser, não é errado. Só que é muito mais simples eu selecionar esse texto aqui, clicar no pincel de formatação, agora eu escolho o outro texto e eu seleciono. Pronto, aplicou aquela mesma formatação, aqui também, ó, ah, preciso copiar de novo, desculpa, né, aí eu seleciono, copio de novo o pincel de formatação e colo aqui, tá, porque ele cola uma vez, ó, o pincel vai embora. Então, aonde eu tiver, agora eu vou selecionar daqui, então, aonde eu tiver aquela formatação, eu vou usar o pincel de formatação para aplicar em todos eles. Aqui já ficou muito grande, então, eu vou reduzir um pouquinho mais aqui, ó. Vendo? A mesma coisa com o texto, barra o texto aqui, por exemplo, eu verificando essa fonte, ficou meio pesado, não gostei, quero um texto mais simples, mais legível, né, ó, quero assim, quero itálico. Perfeito. Pincel de formatação, seleciono aqui, próximo, seleciono, opa, 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 seleciono aqui, pincel de formatação, procuro onde eu quero aqui e seleciono. Aí está, tá? Então, esse é o pincel de formatação. Barbado, né? Veja que você seleciona, então, regrinha, seleciona o que você quer, clica no pincel, vai para a próxima, vai onde não tem a formatação, vai onde vai ou não tem a formatação e seleciona o texto e está colado, ok? Então, esse é o pincel de formatação do Microsoft PowerPoint, que é igual ao pincel de formatação do Word, igual ao do Excel, ok? Então, é isso aí. Pratique, veja você no nosso próximo tutorial.